Oi meu povo, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo desse canal E hoje, gente, estou aqui com a dona Angela Olha como ela está gata Gente, minha mãe está evoluindo, tá? Quando eu comecei aqui no canal, ela não tinha mega, ela não tinha cílios Agora até sobrancelha, micropigmentação Eu estava vendo, todo mundo evoluindo aqui Graças a Deus, né? Eu também é doente, tá? Não ligue E aí eu estou aqui em São Paulo e eu pensei Quero fazer uma surpresa, mãe Já te contei, porque você já sabe Quero fazer uma surpresa para uma pessoa Que o aniversário está chegando Né? É o aniversário dele esse final de semana Já é um homem Ah, gente, vocês sabem, eu caio, né? Quero fazer uma surpresa para ele E aí, gente, eu não sabia o que fazer de surpresa para ele Só que eu falei, meu, ele comprou um carro novo Tanto que ele postou o vídeo lá Levando eu para andar no carro novo E eu falei, meu, acho que eu vou comprar coisas Para colocar dentro do carro dele O que você acha, mãe? Legal, interessante Só que eu não sei o que vai ter do carro, né? Tipo, não faço ideia Aí hoje eu joguei uma dieta para ele E falei assim, nossa, Caio Que coisas seriam legais para colocar no seu carro Caso um dia eu quisesse comprar Sei lá, para te dar um presente de aniversário Algo do tipo Só que, gente, ele falou assim Ah, não precisa, né? Não precisa fazer isso e tal Aí eu falei assim Não, me manda aí algumas coisas que eu só quero ver Não estou falando que eu vou comprar Só quero ver Aí ele me mandou algumas coisas Aí ele falou assim, ó Já que ele conhece, né? Eu tomei a Biroleib Aí ele falou assim, ó Não é para você gastar dinheiro Estou te mandando essas coisas aqui Que é o que está no meu carrinho Mas não é para você ficar gastando dinheiro Né? Se você quiser Pega as coisas mais baratas e tal Isso é o que ele falou Só que, mãe Eu pensei o quê? Vou comprar as três coisas que ele me mandou Nossa Ele vai me surtar? Vai surtar? Porque ele falou Se eu quisesse comprar Eu vou comprar uma coisa Eu acho que ele vai gostar, mãe Que ele não gosta de ganhar presente Então, gente Eu vou comprar tudo o que ele me mandou Tipo, literalmente Ele me mandou no WhatsApp E aí Que era lá no Mercado Livre, né? E aí eu vou comprar tudo Ele achou E ele não está sabendo Tipo assim O que eu vou comprar, gente Porque ele me mandou Eu falei assim Ah, me manda Que eu vou escolher uma só Aí ele me mandou E aí eu vou comprar as três O que você acha, mãe? É loucura? Não Porque tipo assim, gente O Caio, ele me ajuda muito, né mãe? Tipo assim Ele é uma das pessoas que mais me ajudam Vale a pena Igual tipo Quando aconteceu um negócio com o meu Instagram Ele esteve ali do meu lado Me ajudando Tanto que, né? Todo o processo que está acontecendo Ele que me ajudou Tipo, várias coisas que aconteceu No meu aniversário Tipo, ele e a Carolzinha Me ajudaram muito Aí eu falei Meu Vou fazer uma surpresa pra ele Porque, né? O que eu vou comprar É o que é? Ele me mandou um kit de tapete Que é apropriado pro carro dele Que o carro dele é diferente, né? Vocês viram no vídeo Ele pediu umas coisinhas lá Tipo Com o emblema do carro, né? Que o carro tem o emblema E aí é difícil achar, né? Porque como esse carro É um carro mais antigo É difícil Tem qualquer outro Autopeças Essas coisas Então eu vou comprar diretamente Do site Espero que chegue a tempo E aí, gente Agora vocês vão ficar aí Na hora que chegar O trem E com a reação dele Então, fica ligado Gente Já estou na minha casa Acabou de chegar, ó O último presente do Caio E aí eu não sei o que eu faço, gente Eu achei uma caixa aqui Ah, tem outro presente também Eita que tem um monte de presente Aí eu achei uma caixa Gente, minha caixa está muito bagunçada Por isso que eu estou virando rápido E eu pensei em colocar aí Aí eu fui agora ali numa loja E comprei isso daqui, ó Papel de presente Só que tem problema Eu não tenho Durex E esse trabalho de presente É pequeno pra caixa Então eu não sei o que eu vou fazer, gente Não sei Ah Eu tenho figurinha do Resendog Ah, eu tenho várias figurinhas Que vou colar com figurinha Gente, é o jeito Então eu vou embalar agora E aí eu já peguei meu look da festa também Meu e da Carolzinha Gente, olha a zona que está na minha casa Não quero mostrar essa parte Mas Cadê? Deixa eu procurar Eu sei que eu tenho uns adesivos Olha Tem uns adesivos do Pedro aqui Resendog Aqui meu adesivo Achei o esse Resend Gente, eu não tenho Durex Então eu vou ter que ir com isso Gente, olha isso Eu não tenho Durex Tá lindo, né Meu Deus Aqui tem três presentes, hein Tem que ver o que eu vou fazer com isso aqui Gente, olha onde eu já estou Ó Nossa Que gatinha Belíssima E aí, gente Senhor Caio Você está tomando banho Ó, escuta Tá vendo? Aí, ó Já coloquei aqui Nem cheguei a mostrar pra vocês a embalagem, né Bem bonita Com todo Coloquei até o Pedro aqui Tem uns presentes que ele recebeu Aí os meus estão aqui Aí agora eu tenho que esperar ele sair do banho Pra me ver a reação dele Ó, quem saiu do banho Tô tentando terminar de me arrumar, mãe Tem umas coisas aqui na minha cama Diferente Você gostou? Tem um Pedro aqui É o presente que eu trouxe pra você Tá me dando o Pedro? Não Aí é porque eu não tinha durex Aí eu coloquei Eu enchi de figurinha, ó Tá cheio de figurinha Porque eu não tinha durex Ah, que bacana Entendeu? Você quer abrir esse primeiro? Então, qual que você quer? Qual que você quer? Pode abrir Esse aí você já sabe o que é Ah, eu sei então Olha como eu falei Muito bom, hein, Valade Gostou? É que esse daí parecia saco de lixo Aí eu falei, ah, não vou Eu tô curioso porque eu sei o que é Ah, você sabe o que é Ó Ó Ó, que chique, mano Vai comprar um pouquinho, velho Pô, obrigado Nossa, que da hora Ó Ó Ó, que da hora Você viu? Tudo da puma Agora você pode abrir os outros Meu Deus do céu Esse aí Primeiro foi coisa boa Eu tô com um pouco de medo Gente, eu te pensei Na hora que eu coloquei na câmera Eu vi a, tipo assim Aqui e tal Eu falei assim Ele vai abrir pro primeiro esse Que você sabia o que era E esse você acha que é zoeira, né? É, então Não dá Você acha que é zoeira, né? Só a cara Não dá pra saber se é verdade Gente, dura Vai Eu já abri ele já Eu quero ver como você vai abrir esse Porque esse aí eu imagino Embalei muito bem É um suplemento Que você tá precisando de suplemento Não tem cara de suplemento Você usou só a cara Ele tá achando que eu tô enganando Eu acho que tá enganando Não tô enganando Vamos lá pra você ver Ah, segurei Eu não tinha durex Você percebeu? Caraca, velho Oh Você sabe o que é, né? Olha lá Não, você me balou É que eu não queria te entregar assim Parecia de saco É que ela é feio Tô vendo? Não, eu fui gravar no 05 Mas não fica bom Tem que ser no 1 Aqui agora Pode? Oh Tudo com o negocinho Que da hora Essa aqui é pra guardar as coisinhas do carro Tá vendo? Que massa, velho Bonita? Tudo combinado Essa eu não tinha aberto pra ver se veio certo Olha lá Mostra aqui Uma Vai combinar tudo com o carro, velho Que da hora Tem mais ainda Meu Deus do céu Eu falei pra você não gastar dinheiro Você comprou Um monte de coisa Você sabe o que é também? Você sabe Você sabe o que é? Eu falei assim Ela falou assim Ah, o que você precisa do carro? Eu falei assim Ah, tem umas coisas que eu tô Deixei já no mercado livre Quando eu tirar dinheiro eu vou Comprando de pouquinho em pouquinho Que não adianta, né? Comprei o carro pra tipo E comprando de pouquinho em pouquinho as coisas Aí eu mandei pra ela três coisas Pelo que eu tô vendo aqui Ela comprou as três coisas Eu falei Mano, não vai gastar dinheiro comigo Ai, também Não, você merece Você me ajudou muito Só falta ser uma zoeira agora Não vai Isso aqui é um dos mais importantes Porque isso aqui é uma nova proprietária É, na hora que chegou lá Que eu olhei pra ver Eu falei Gente, mas não entendi nada desse negócio Quer abrir pra ver? É uma nova original do carro Veio uma figurinha também Ó, quer ver? Pode ver a figurinha aqui, ó Vou você colar no carro Se você quiser Tira aí que eu não consigo Olha, esse aqui é do É antigo, ó É, tem que você colocar o seu nome, né? Aham, mas tipo assim, ó É de 76 isso aqui Ó Juro, obrigada Pega a figurinha pra você ver Não, tá lá dentro a figurinha Aí, você pode colar Claro Da hora isso aqui Da hora isso aqui Porque é carro antigo É Falta mais um ainda Ó, gente O pinhoca é tudo da puma mesmo, ó Não, é, ó Aí vai ficar aqui dentro E esse aqui eu acho que eu sei o que é Ó, a pitaça sabe o que é O que é? Gente, ele sabe o que é? Por que ele que me mandou as coisas? Mas eu falei Mas era pra escolher um Aí eu escolhi os três Eu vi, eu abri pra ver se tava certo Puta, que dano Tudo capuminho Tipo, esse aqui já tem lá, sabe? Aham Aí, tá vendo? Agora você tem tudo Esse presente aqui eu vou amar Mas meu pai vai amar também, viu? Ah, ele também vai usar? É, a gente tá no carro é sócio nós dois Olha aí, tá vendo? Juro Você gostou do presente? Ah Eu falei, ah, não vou dar só uma coisinha, né? Ah, mas não precisava, juro Eu tô sem graça Porque é uma coisa, velho Mas imagina chegando Ele fala assim, gente Escolhe só o presente Aí eu chego só com isso aqui Não, mas Ué, vocês falam isso? Mas sabe o que custa aqui? É É, sim É caro, pô Mas tudo bem Você merece Se eu ganhar aquele negócio lá Aí eu não te dou nada, entendeu? Tá bom Perfeito Fica por isso mesmo É zoeira Não, mas é como é o seu aniversário Falei, queria fazer uma surpresa pra você Tá gravando aí Eu tô Eu queria fazer uma surpresa pra você Porque você me ajudou muito E aí eu fiz a surpresa Não, muito obrigado De coração mesmo Nossa Você gostou? Não, gostei muito Então Eu vou chamar foto quando eu colocar Então manda o povo dar curtir E é isso, gente Fiz a surpresa aqui pra ele Agora a gente vai se arrumar Ele vai se arrumar pra ir pra festa Eu já estou arrumada Vou descer lá pra baixo Sim E se você gostou desse like Oh, desse vídeo Desse like Se você gostou desse vídeo Deixe muito, muito like E se inscreva aqui no canal E é isso, né? Agora curtiu? Tchau Tchau